Todo mundo olhava, ela achava graça Todo mundo olhava, ela achava graça Mas ela estava rindo, seu moço, da sua desgraça Ela estava rindo, seu moço, da sua desgraça Ela se embriagou na porta do boteque Ela se embriagou na porta do boteque Todo mundo olhava, ela achava graça Todo mundo olhava, ela achava graça Mas ela estava rindo, seu moço, da sua desgraça Ela estava rindo, seu moço, da sua desgraça Todo mundo olhava, ela achava graça Todo mundo olhava, ela achava graça Mas ela estava rindo, seu moço, da sua desgraça Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto